Música Grandes empresas de tecnologia controlam boa parte da comunicação entre pessoas e hoje são responsáveis por distribuir a informação jornalística que circula na internet. Fazem isso de acordo com algoritmos sobre os quais as empresas de jornalismo não têm controle direto. O impacto disso foi um dos pontos discutidos durante o festival internacional 3i de jornalismo. Para os velhos jornalistas, tipo eu, eu acho que é fundamental como ponto de encontro. A gente encontrar os colegas e trocar experiências, referências e até afeto. Porque as nossas entidades de classe também foram esvaziadas. Assim como os grandes veículos que reduziram, que passaram por cortes. Do ponto de vista dos jovens jornalistas, quem está chegando no mercado ou estudando jornalismo, eu acho que é a perspectiva de absorver a experiência, sobretudo de colaboração, desses novos arranjos de produção de notícias que estão acontecendo. O uso das redes sociais mudou completamente o modo de fazer, consumir e transmitir notícias. E o assunto também esteve na pauta do encontro. Antes você tinha um tempo aí de 24 horas de reflexão entre os telejornais ou entre os jornais. E agora tudo é instantâneo. Então as redes sociais mudaram muito, não só a maneira como a gente recebe a notícia, com a intensidade também como a gente recebe essas notícias. Isso aparentemente tem um lado positivo, que é você democratizar, é um meio também de democratizar a informação. Você tem mais gente podendo falar mais, ser mais ouvido. Mas por outro lado, elas viraram também plataformas, as redes sociais, de distribuição de desinformação, de mentira, de fake news. Além de debates, os participantes do festival também puderam participar de oficinas. Uma delas mostrou a importância de saber usar bancos de dados e reportagens investigativas. É um labirinto de informações. É preciso, não basta você saber que aquilo está disponível, você tem que aprender a usar. Contribui para que você cheque mais essas informações. Que você não parta sempre da presunção de que aquilo é verdadeiro. Não basta você achar que é verdadeiro, você tem que checar que é verdadeiro. Você tem que possibilidade de erro permanente. Nessa outra oficina, o tema é segurança digital de arquivos e como criar senhas eficientes. O que nos une aqui talvez seja isso. A continuidade do nosso trabalho enquanto produtores de conteúdo. E para dentro da faculdade, todas as mesas que a gente está tendo são aulas que dá para a gente levar para troca dentro de sala de aula, com os colegas, com os professores. Muitos professores vêm para cá, então talvez essa seja a maior importância. Você ter um encontro desse tamanho de jornalismo acontecendo no momento em que o jornalismo é atacado, em que a mídia é atacada, em que muita gente está se formando e não conseguindo emprego, é uma demonstração de força, uma demonstração de que tem gente empreendendo, tem gente criando, tem gente ganhando muito dinheiro com isso e fazendo jornalismo com muito sentido. Os participantes destacaram a importância da colaboração jornalística e lembraram do caso Panama Papers. Trata-se do maior vazamento em massa de registros de um escritório de advocacia, o Mossack Fonseca. Mais de 11 milhões de documentos revelaram atividades ilegais de políticos e figuras públicas ao redor do mundo. Para lidar com 2,6 terabytes de documentos, foi necessário criar uma força-tarefa. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos reuniu 100 veículos de 80 países do mundo para análise dos documentos. José Roberto Toledo lembrou como a Vasa Jato inaugurou um novo modelo de colaboração. A Vasa Jato reúne mensagens de texto e áudio recebidas pelo site da Indyacep Brasil e que mostram transgressões e comportamentos antiéticos do Judiciário e do Ministério Público nas investigações da Lava Jato. Para lidar com o volume de material, o Indyacep fez parcerias com veículos de mídia tradicionais. Me parece que com uma repercussão, talvez tenha sido a história do ano, o ano não acabou e o Brasil é cheio de histórias, então ainda não dá para prever, mas com certeza é uma das três principais histórias do ano no mínimo. E com uma repercussão que não teria havido se o Intercept não tivesse uma iniciativa provavelmente de buscar outros parceiros. Eu acho que é uma atitude louvável e quem sabe estabelece um novo padrão de comportamento para os veículos de comunicação. O festival discutiu ainda o trabalho de mídias locais independentes, que ganham cada vez mais espaço no jornalismo. Sem grande estrutura, elas funcionam em um ritmo diferente dos grandes veículos. No nosso caso, a gente optou por fazer um jornalismo que eu chamaria de slow journalism. A gente faz pouco jornalismo, a gente faz poucas coisas. A gente não está interessado em fazer minuto a minuto, a gente não está interessado em publicar 10 notícias por hora. Se você quer esse tipo de cobertura, tem outros veículos em Curitiba que fazem. A gente não quer concorrer com eles, a gente seria redundante nisso e custaria caro. O futuro do jornalismo é mais ou menos o que está sendo discutido aqui. Essa coisa da inovação, do uso das novas tecnologias e dessa, digamos, democratização da mídia via internet. E que tem apresentado coisas assim, experiências muito inovadoras.